Você sabe como foi a primeira cesariana da história? A primeira cesariana registrada ocorreu no ano de 1500, realizada por um homem simples em sua própria esposa. Antes da invenção da cesárea, todas as mulheres davam à luz por meio de parto normal. Ocorriam complicações durante o parto e como não havia técnicas para extrair o bebê, a morte da mãe, do filho ou de ambos era uma possibilidade. Alguns consideram um mito o fato de o nome cesariana ter se originado da forma como o imperador Júlio César teria nascido, pois, de acordo com uma lei existente na Roma Antiga, esse tipo de operação só era realizado após a morte da mãe, com o objetivo de salvar o feto. No caso de Júlio César, sua mãe Aurélia sobreviveu ao parto e teve mais cinco filhos depois dele. Os bebês que sobreviviam após serem retirados do útero de uma mãe falecida eram chamados de cesões, ou Césares, originando o nome desse tipo de parto. O primeiro parto cesário registrado ocorreu em 1500 em Sigerschaufen, uma pequena cidade suíça, realizado por um homem chamado Jacob Nuffer, em sua própria esposa. Jacob era um homem simples, acostumado a castrar porcas, e ao presenciar o sofrimento de sua esposa durante o parto, decidiu, com a ajuda de outras duas parteiras, realizar o procedimento por meio de uma incisão no abdômen da parturiente. Após a extração do bebê, Jacob fechou o corte, assim como fazia com as porcas que castrava. A mãe se recuperou bem e o bebê teve um desenvolvimento normal. Após esse evento, a esposa de Jacob deu à luz a mais cinco bebês, todos por parto normal. Somente no século XVIII é que esse tipo de parto se tornou uma prática obstétrica, mas era realizado apenas em casos muito especiais, devido à alta taxa de mortalidade materna. Atualmente a cesárea foi aprimorada e se tornou mais segura tanto para a mãe quanto para o bebê, sendo realizada por médicos quando há risco de vida para a mãe ou para a criança. Curta e siga para mais vídeos como este.